A suspensão transitória da contagem de prazos para utilização dos veículos. A proposta é uma alteração na lei que regulamenta a atividade. A autoria foi assinada em conjunto pelos vereadores Rogério Quadros, Anice Gazaui e Ney Patrício. A medida engloba transporte escolar, táxi, turístico e serviço de moto-táxi no período da pandemia do coronavírus. A medida vem contribuir com os trabalhadores que foram prejudicados durante a pandemia. Muitos perderam seus empregos e a fonte de renda e agora tentam retomar com as atividades e recuperar os prejuízos. O projeto tem o objetivo de suspender de forma transitória a contagem de tempo da utilização dos veículos. Para que durante um ano essa frota possa ser utilizada por esses proprietários de veículos. de forma a ajudar economicamente, né, essas pessoas que passaram por essa situação difícil durante esse período em que as atividades foram paralisadas. Então esse é o objetivo do projeto. Ajudar esses proprietários desses veículos, né, que trabalham no setor de transporte, que possam utilizar por mais um ano esses veículos dentro do município de Foz do Iguaçu. Sempre lembrando, diante de todos os procedimentos requisitos do Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu.